Olá pessoal, me chamo Tomás Simão e moro em Porto Aéreo. Salve, salve, internauta da Itop News. Infelizmente, gente, o filho do senador Pedro Simão partiu. Pois é, com muita tristeza no coração que eu notici o falecimento de Tomás Simão, filho do ex-senador Pedro Simão. Pois é, minha gente amiga, o corretor de imóveis Tomás Simão, 49 anos, filho do ex-senador pelo Rio Grande do Sul Pedro Simão, faleceu após sofrer um infarto na tarde deste sábado, dia 28 de agosto, em Porto Alegre, conforme relatos da família. Então, Tomás sofreu um mal-estar enquanto fazia compras em um supermercado. O velório ocorre na tarde deste domingo. Ele deixa esposa e filhos gêmeos de 10 meses de idade, minha gente amiga. O irmão, o deputado estadual Tiago Simão, divulgou uma nota de pesar. Abre aspas. Com muita tristeza e dor que comunicamos o falecimento do nosso amado irmão e filho de Pedro Simão, Tomás Simão, de infarto ocorrido no final da tarde deste sábado, uma perda inestimável para toda a família. Agradeço a Deus pela sua vida, pelo ser humano tão especial que foi e que nos deixará uma linda memória. Obrigado por todas as mensagens de consolação e afeto. Fecha aspas. Em nota, minha gente, o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, lamentou a morte precoce de Tomás. Abre aspas. Ofertamos nosso abraço de solidariedade e carinho. Nossos sentimentos também ao deputado Tiago Simão, seu irmão. E a toda a família nessa hora difícil. Fecha aspas. Que tristeza, gente. Nossa, tô novinho, 49 anos, no supermercado e infartou. Aí eu não sei, eu acho que será que tem a ver com essa história da Covid, que tem muita gente infartando. O infarto sempre existiu e isso é paranoia da nossa mente. Mas é uma notícia triste pra caramba. Deixou dois filhinhos gêmeos, enfim, não tem nem o que dizer, né, gente? Nessa hora que Deus conforte a família, que é quem mais sofre, né? Porque realmente é uma dor profunda perder um ente tão querido, uma pessoa maravilhosa como Tomás Simão. Eu sinto muito. Descanse em paz, querido.